Música Kajuru vs RBDS Valendo vaga para a grande final amanhã E começa o jogo Raíssa, já pega ela Já encontra a Ana Raíssa de novo Forçou, Ana pediu Pede a bola Tenta o lance, protege Vai levando Ana pede do outro lado Prefere chutar, travada Música Micaela Nath, tenta forçar Posso de bola pro Kajuru Micaela, travada Rouba a bola, o lance perigoso Travana E vai chamando a galera Quem ganhar entre Kajuru e RBDS Vai enfrentar as veteranas na final de amanhã Raíssa Raíssa Com ela Tocou o olho pra Rayane Pega a Isa Micaela Raíssa Força com a Nath Pisou, fez o drible Ana pediu Levou pro meio Esquece a bola Recupera Nath Tentou o lance ali é forçado Sobrou com a Ana Paloma Vai bater pro gol É travada Micaela Rouba a bola Pode encontrar um Pinta Pede a falta Juiz da Falta Pukajuru Falta Perigosa Pukajuru Raíssa Na bola A Isa bateu Bate em cima da Daniela A bola é da goleira Que tenta um lançamento rápido E aí encontra pra Loma Pega a Isa E olha o gol Gol É do RBDAS Paloma A artilheira A matadora Encontra uma bola ali de cabeça E marca o primeiro gol do jogo RBDS 1 Cajuru 0 E parece que a jogadora Teve um choque ali Com a goleira Isa Mas já vai se levantando RBDS Acaba de abrir o placar 1 Com Paloma Cajuru 0 Por enquanto vai dando a final Veteranas E RBDS Mas ainda tem muito Jogo pela frente O Cajuru Só depende dele Só depende do empate Micaela Tentou versar no meio Daniela Recupera Tentou achar Paloma Ali Mais a bola Da goleira Ana Isa Raissa Bate pra frente Pega a goleira Tentou Mata no peito Paloma Com o estilo Tentou o chapéu Tentou o chapéuzinho Não consegue Daniela Tira a Micaela Pra lateral Lateral do RBDS Paloma Paloma Pode bater Pode bater Dali Travada Pela Ana Raiane Já recebe Tentou forçar Passando Não conseguiu Nath Recupera Paloma Jingu Raissa Toma a bola Na vontade Levou pro fundo Olha a Raissa Só dá aquela jogada De corpo Deixa a bola sair Tenta forçar A Micaela Mata no peito Com o estilo Joga a bola Pra lateral Paloma Bate pro gol Bate na Raissa E é escanteio Pro RBDS Vai chamando a galera Vai comentando Vai curtindo Vai compartilhando Esse é o copão feminino Por enquanto Tá dando RBDS na final Contra as veteranas Mas ainda tem jogo O Cajuru Só precisa do empate Tem um rosco ali Paloma Sai de uma Duas Foz de bola Pro Cajuru Isa Raissa pediu E recebe Vai levando a Raissa Chuta em cima Da Daniela Deixa a bola sair Isa Tem espaço Bate pro gol Pega a goleira Que força Paloma Domina na coxa Bola escapou Olha É lateral Isa Micaela Força com Raissa Recebe Vai trabalhando O time do Cajuru Pede a opção Pede a opção Micaela Vai fechando O time do RBDS Forçou em cima Da jogadora Paloma Volta com ela Raissa Já tenta Fazer um lançamento Domina no ombro Com o estilo Deu chapéu Quase Saiu o golaço Da Paloma Ana É habilidosa Forçou Forçou Panate Olha lá Paloma Pega a Isa Já força Com o Micaela Trabalha com Raissa Vai trabalhando O time do Cajuru Tenta achar espaço Mas o RBDS Não deixa Olha a Daniela E sofre a falta É falta É falta pro RBDS Faltando 13 minutos e 30 Pro final do primeiro tempo Paloma na bola Já marcou um gol hoje Paloma Pega a Isa Com tranquilidade Tenta acelerar o lance Acha a Micaela Que força com a Raissa Tira de Daniela Micaela Tenta armar o jogo E vamos agradecer Os nossos patrocinadores Sobre o mercado Maísa Clique internet Esporte Lassarda Zago Convenience E olha a Isa Quase marca um golaço Tira da Liga Micaela Ana Recupera Nath pediu Recebe Tenta fazer jogada Tenta fazer jogada Tenta girar Pega a bola A bola A bola com a Micaela Atraso com a Raissa Pegou a Nath Pegou a Nath Ela é valente Consegue Olha a Ana Para fazer Faltou A Nath Encostar Lá no segundo pau Força a bola Daniela Pega Não A bola é da Isa A Isa A Isa tenta ser rápida Encontrar a Ana De cabeça Desvia Pede a falta O juiz não deu Paloma A Isa Atira Lateral Para o Juru E vai chamando a galera Vale Vaga Na final do Copão Feminino A Isa Passa na bola Tenta achar a melhor opção Encontrar a Ana Para girar Para fazer Na trave Zava com a Raissa Bate Pega a gel E já toca Para o Paloma Domina Gira Trava Micaela É lateral Já cobrava Paloma Bateu Bate por cima E a bola Vai para fora Ana Fez o giro Recebe a falta E vai chamando a galera O Cajuru Precisa Empatar o jogo Para se classificar Para a final O RBDS Tem que ganhar o jogo E vai fazendo Seu deverzinho De casa Nath bate Para o gol Bate na barreira Tenta o lance Raissa não deixa 3 contra 2 Olha a Raissa Pega a gel E joga para Lateral Lateral Para o Cajuru Raissa clareia Pega a gel Com tranquilidade Já tenta achar Paloma Encontra Domina Paloma Tentou Tira Para longe A Ana Pegou No rosto Da Micaela A Ana Dá um balão Para longe Lateral Para o RBDS Lígia Toca com a Daniela Tenta pintar Raissa não deixa Já saiu com a Nath Sobrou o passagem Para bater Trava a Nath Sandy Lígia Raissa Domina Tenta fazer a triangulação O time do Cajuru Não consegue Travado Nath Bate para fora Daniela Tenta dominar com estilo Não consegue Posse de bola Terá o Cajuru E deu aquela famosa Reversão As meninas ficaram confusas A Sandy dá uma bolada Lígia Tira a Raissa Para longe Tira o Dali Micaela Lateral para o RBDS Forçou com a Daniela Tira o Micaela De novo Olha a Ana É rapidinha Fez o break Segura Micaela 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 Recebe Já toca com a Raissa E leva para o fundo A Raissa Quinto uma Tenta achar espaço Não consegue A bola da Agel Que já lança A bola para a Paloma Domina Protege Tira Dali a Ana Faltando Sete minutos e meio Para o final Do primeiro tempo E aquela Reversãozinha Marota Lateral Para o Cajuru Que já trabalha Com a goleira Isa E bate Para o gol A bola vai por cima Paloma Fez o pivô Tenta girar Consegue Tenta achar A Daniela A Raissa Não deixa Vai levando Dois contra dois Olha a Raissa Tenta na A Nath Consegue Olha a Nath Bate Bate para fora Mais uma chance Desperdiçada Do Cajuru Paloma É muito habilidosa Fez o corte Olha a Paloma Olha a Paloma É o nome dela É dela Da matadora Paloma é o nome dela RBDS 2 RBDS 2 A partir das 19h A partir das 19h Vai chamando a galera Que ainda tem muito jogo Faltando 6 minutos e meio Final do meu tempo Vai dando RBDS Veteranas amanhã Na final Às 19h Ana Dá aquela tacada Que é o Canhar Dá uma confusão ali Micaela pega Raissa Micaela de novo Tenta o lance É lateral Gel Tenta fazer o lançamento Pega a Daniela Domina Paloma De novo A perninha falou Só que não Raissa Daniela Joga a bola Para o lateral Novamente Olha o lance E é lateral Para o Cajuru Deto o lance Tira Daniela Travada pela Lígia E olha a Daniela É lateral Micaela na bola Agora a Raissa Já toca com a Isa Vai levando Micaela Tentou forçar ali E a Lígia Pega Domina E joga a bola Para o lateral É lateral Para o EBDS Consegue outro lateral Faltando 4 minutos e meio Final do primeiro tempo Paloma Marcou Dois gols Inclusive Um golaço Agora há pouco Lígia Para bater Travada Daniela Protege Paloma Sanji Trava a Raissa Paloma Ginga Leva para o fundo Pode bater Trava a Ana É lateral para o EBDS Que encontra a Daniela Tentou de letra Paloma de novo Travada pela Ana É escanteio Para o EBDS Paloma na bola Travada Mais um lateral Daniela bate Trava de novo E de lateral em lateral Vai ficando o jogo Lígia Tentou forçar Olha lá a Nath Partiu para cima Leva para o fundo A Nath bate Pega a Geo É lateral Para o Kajuru Raissa Recebe para bater Pega a Geo E já tenta o lançamento Tira Dali a Ana Sobra com a Isa Que procura a melhor opção Força a bola ali Pega a Geo de novo Micaela Dá um balão para frente Lateral para o EBDS Geo com ela Tentou procurar A Daniela Quase que consegue Lateral para o Kajuru Vai chamando a galera Vai curtindo Vai compartilhando Vai comentando Olha a Isa no travessão Que chute perigosa Da goleira Por enquanto vai dando Veteranas Por enquanto vai dando RBDS E olha lá Deu vantagem Pega a Geo O juizão falou assim Houve o contato O contato veio E foi só na bola É isso Canteio para o Kajuru Tentou forçar Tentou fazer uma dobradinha Não consegue Lateral para o Kajuru Novamente E a Daniela Roma Pode procurar Ataque Tentou A caneta Consegue Que jogada Paloma Pisa Tentou o lance Tira a bola Dali E vai na correria Bate de canhota Travada Olha a Sani Tentou recuperar Ana Daniela trava Micaela Tira Sani De qualquer jeito Para o lateral Tentou ali Travado Consegue Lateral para o Kajuru Isa Bate para o gol Pega a Geo E manda o balaço E pega a Isa E vira um gol A gol Espetacular É lateral para o Kajuru E para você que está chegando agora O Kajuru precisa Só do empate Para classificar amanhã Para a final Contra as veteranas O RBDS O RBDS Precisa da vitória E está conseguindo Por enquanto RBDS E veterano Na final de manhã A partir das 19h E olha que jogadaça Da Paloma A Paloma joga demais A Paloma é craque Pegou Olha a Paloma Bate por cima Que jogadaça Paloma Você é um deboche Jogando bola Faltando 20 segundos Final do primeiro tempo Tem um todo lançamento ali Pega a Geo Já encontra A Paloma de novo Tira a Raíssa Leva com ela Leva para o fundo Olha a Raíssa Pode pintar o gol Bate Pega a Geo de novo Que foi essa bola E o juiz apita Final de primeiro tempo O Tamus Que jogadaça de bola No Copão Feminino E começa o segundo tempo O Kajuru precisa de um empate Para classificar amanhã Para a final Contra as veteranas Por enquanto Vai dando o RBDS E olha a Paloma Para a trave A Paloma Querendo seu terceiro Gol no jogo Sandy recupera Bate por gol Ganha lateral É isso Canteio para o RBDS Vai pressionando O time do Kajuru Paloma Manda por cima Pode bola Kajuru Tentou Batiu no travessão A bola sobra Tira Para longe A vitória Geo Força Paloma Faz o pivô muito bem É uma jogadora Diferente desse campeonato Paloma Vai girando Tenta caneta A Micaela Não deixa Sobra Com a Sandy Com a Sandy Tenta forçar Olha a Daniela Tenta gingar Ah ela não recupera Olha o contra-ataque Esticou a bola demais Tira dali a Lídia Que força a bola E sobra com a Sandy Tem espaço Tem espaço Trabalha com a Daniela Isso Apuliu Olha a Raíssa Dois contra um Encontra a Ana Para fazer A bola Corre demais E tira a goleirona Para a lateral Raíssa Raíssa Micaela Travada Raíssa dá o corpo A bola da Aísa Toma Fez o cortinho Tira dali Sobra com a Sandy Isola a bola Força de bola Para o Cajuru A bola sobra Lixe com a Agel Lapa a goleirona Aí Força de novo Agel vai ganhar Todos nessa bola Desse jeito E força a bola Para a área E pega Agel Raíssa Ruja para o meio Travada Sobrou Toca com a Raíssa de novo Ela Força com a Raíssa Guilherme para o meio Faz a Agel Bate para frente Não quer ser Classificada Força de saída De novo Pega Agel Daniela tenta O tapa de letra Não consegue Força de bola Para o Cajuru Domina Paloma Micaela em cima dela Não deixa Joga para a lateral Bate a Sandy Paloma de novo Deu o que? Lance da Paloma Impede a falta Falta perigosíssima Para o time do RBDS E a Paloma Vai distribuindo Canetas Chapéus Tá igualzinho Seu Madruga No episódio Falta perigosso Para o RBDS Daniela na bola Daniela Bate na barreira A bola Salve com a Lídia Travada E ganha escanteio Lateral para o Cajuru Isa Força com a Micaela Tenta achar espaço Bola Pode É escanteio A Micaela Acelerar o lance Joga a bola Lateral para o Cajuru Após a bola com a Raíssa Ana Pediu a falta Travada O juiz falou Que não foi nada Não, não, não Levantar Lídia Tenta forçar Quase comete o erro A Lídia Pede desculpa Raíssa Ana Joga a bola Para o lateral Tentou o lance Com efeito Olha a Isa 3 contra 2 A Isa podia ter levado Um pouquinho mais Mas preferiu o chute E sobra o Capaloma Pega a Isa de novo Lançamento para ninguém Só para outra goleirona Já pega a Daniela Tenta o chapéu A Raíssa falou Não deixo Leva para o fundo Raíssa Bate Em cima da Lídia Leva para o fundo de novo Travada de novo Pela Lídia É isso que eu tenho Ana Tenta de canhota Travada Mais um lateral Para o Cajuru Para o Cajuru O time do Cajuru Ganha escanteio Raíssa Raíssa Lídia não quer nem saber Joga para a lateral Raíssa Leva Daniela Aperta Joga para a lateral De novo Isa Recebe Bate para o gol Pega gel E força com a Paloma Pode fazer o terceiro no jogo Tenta girar Protege Encontra a Daniela Tira Dali a vitória Paloma Bate Travada pela Ana Lá para o Cajuru Lídia Tem espaço Bate Travada Daniela Pega a bola Tentou lanche de efeito Agora Dois contra dois E força A bola Ana A Nath não chega Pede desculpas E é lateral Para o RBDS Sandy Trava a Nath Sobra a bola ali Para a lateral Do Cajuru Micaela Tenta forçar Daniela Tentou a caneta Consegue Bate Para o gol E é travada Gel Já abre Aqui com a Sandy Tira a Ana Dali É lateral Do Cajuru Cajuru Precisa de empate Para se classificar Para a final Por enquanto Vai dando RBDS Veteranas Amanhã A partida Dezenove E lembrando A todos Vocês Que amanhã São as finais Do copão Sub-13 Sub-15 Feminino Terceiro lugar Do adulto E a grande Final Semir Contra TJP Vai chamando A galera Que sextou Amanhã Vai sextar Com o copão Ana Faz uma gracinha ali Tenta achar espaço E olha Paloma Vai levando Bate Pega a Isa Que força a bola Força Muito mal a Isa Pode bola Para a Gel Que força a bola Para a Paloma Tira a Micaela Raíssa Está com ela Leva para o fundo Bate E a bola Passa perto Mas vai para fora Paloma Está sozinho Tentou a jogada De efeito ali Não consegue Tira a Isa Raíssa de novo Leva para o fundo Vintou uma Tenta achar o espaço Não consegue Força de bola Com o RBDS Sandy Força a bola Com a Paloma Fez o pivô Pede a falta Pega a Isa Que defesa linda E o time do RBDS Pede aquele tempinho maroto E vamos com os nossos patrocinadores Supermercado Maísa Clique Internet Esportes Lacerda Zago Convenência E Poço Trevo Center Motos Info Life Imperial Cafeteria E Conat Material de construção Também a Prefeitura Municipal de Sacramento E a Secretaria de Esportes E ao nosso amigo Muitíssimo obrigado E ao nosso amigo Por enquanto RBDS 2 2 gols Da Paloma Cajuru 0 O Cajuru precisa Do empate Para buscar A sua vaga na final E o RBDS Só depende da vitória Por enquanto Vai fazendo seu dever de casa Escanteio Bate Paloma Daniela não deixa sair Fez da pinta Micaela não deixa E o Juizão Falou que a bola Já tinha saído Olha a raísta Travada na hora certa É isso que eu andei Para o Cajuru Ana Bate de canhota Travada Ana Fez o drible Leva Pinta mais uma Nat Bate Bate muito mal A bola vai para fora Mas ganha Escanteio A Nat Escanteio Para o Cajuru Ana Leva Para a sua perna Boa Pediu a falta O juiz não deu É lateral Para o Cajuru Micaela na bola Para o lateral Isa Olha E o técnico Cajuru foi divertido Com aquele cartãozinho Maroto Aquele cartãozinho Amarelo Que todo mundo Já conhece E o Juizão Falou assim Vou fazer silêncio Vou te mandar Para a rua Garotão É lateral Isa Pega a bola Tentou Raísta a bola Saiu A Lígia tem peça Tenta encontrar Paloma Raísta não deixa Lateral Para o Cajuru Micaela Ana Tem espaço Encontra a Raísta Tentou Devolveu ali Para a Ana Não consegue Lateral do RBDS Lídia Gel Tirando ali Olha o contra-ataque Raísta Tentou A Nath Travada Pela Sandy Já encontra a Daniela Deu corte Para o meio Paloma Bate Pega a Isa Com segurança Já vai Micaela Pega a bola Daniela Lateral do Cajuru Nath Bate Travada Olha Paloma Paloma Para o terceiro Paloma Para fora A garotona Quer deixar Mais um Raísta Domina Com estilo Leva para a Nath Para bater Travada De novo Nath Encontra a Raísta Fez a finta Leva para o fundo Vídeo Nath É travada Lateral Para o Cajuru Ana Faz para o meio Tentou o lance Lateral Para o RBDS Sandy bate Bate Toda torta A bola Vai para a lateral E é tempo Você já conhece a nova loja da infolife Lá você tem corno de tudo Informática, games, brinquedos, eletrodomésticos, utilidades e presentes para todas as idades E agora uma notícia arrasadora Tem papelaria na infolife Quer comprar os seus índices de volta às aulas? Dá uma passadinha na loja ao lado do Banco do Brasil Telefone WhatsApp 3351-1109 Faltando uns 6 minutos e 15 minutos para o final do jogo Por enquanto vai dando RBDS e Veteranas Amanhã Na grande final A partir das 19 horas E lembrando a todos vocês que amanhã é sexto com o Copão Amanhã só tem final Tem sub-13, sub-15 Depois das 19 horas Tem por enquanto RBDS e Veteranas No Copão Futsal Feminino E na sequência às 8 horas Tem circuito versus IDB Disputa em terceiro lugar E na sequência A grande finale Tem mil versus TJP TJP versus Termir Ana já recebe dentro da utapa Não consegue É lateral para RBDS É lateral Iza Bate para frente Contrageu Já lança rápido Tira a raiz para a lateral Lateral para RBDS Voltando 5 minutos e 15 Para o final do jogo Mas ainda tem muito tempo Paloma Segura Protege Fez a finta Olha a Paloma Encontrou Pega a Iza A Paloma vai dando uma aula de futsal Nath Leva para o meio Tenta finta mais uma A Sandy não deixa Travada Lateral para o Juru A Ana deu uma vacilada ali Porto de volta para a RBDS Vitória Tenta dominar Na raça Na vontade Tenta pegar a bola Mais na bola E é reversão Lara Já encontra Tenta a Nath de primeira Olha lá A Paloma Tentou aquele famoso Escorpião Na bola E quase consegue Mas a Iza Não deixou Escanteio Lídia Bateu Pega a Iza Tira a Lídia Ana Valente Ganha Trava Raíssa Tentou a Lara Mas não consegue Pode bola para a RBDS Geu Raíssa Lídia Força Pega a bola Goleira É lateral para o Juru O Juru tem pressa Faltando 3 minutos No final do jogo Iza Encontra a Raíssa Mas vacila No domínio Lateral para a RBDS A Ana Recupera Tira a bola Dali Pega com a Iza Trava Ana Ganha Pé de afalto Juiz deu Falta Beira Igual Para o Cajuru Ana Na bola Já encontra a Raíssa Tem oportunidade de fazer Pega Gajão Joga para o escanteio Escanteio Para o Cajuru Olha o contra-ataque A Ana não deixa Vitória Lara Pode bater Travada pela Lídia Joga a bola Para o lateral Para o Cajuru Pega para o Cajuru Pega o Cajuru Pega a Lara Pega a Gel E a Paloma Já pede Recebe Paloma Domina Na clube Que jogadora É a Paloma Leva o lance A Vitória Recebe a falta Juiz deu Falta para o Cajuru E amarelinho Para a jogadora Do RBDS Cartãozinho Para a Nayara Para a Nayara A Isa está na bola Raíssa Força no meio Travada E lá vai a Lídia Pode fazer mais um Falta E parece que o Juizão vai dar Aquele amarelinho Para a Raíssa Faltaram 16 segundos Olha a Isa Já pega a bola Força ali com a Gel E termina o jogo O RBDS Vai para a final O Cajuru fica no meio Do caminho